Fala galera, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de CSGO e guys, é o seguinte, tivemos um update grande aqui no CS, uma parte dentro do jogo, outra parte fora do jogo. Dentro do jogo, stickers novos, vocês já estão vendo aí na tela o que é, então a surpresa é boa. Fora do jogo, Major. O que vai rolar com os times que já estavam se classificando para o Major? O que vai acontecer com os pontos que os times já tinham para se classificar para o Major? Ainda vai valer? Não vai mais valer? Como que vai funcionar? Vou explicar tudinho nesse vídeo aqui, então já deixa o seu like aí, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito, porque aqui tem conteúdo de qualidade e vem comigo com mais esse vídeo. Bora lá! Então começando aqui pela parte dos stickers, galera. Durante o último ano, os melhores times de CSGO do mundo competiram em eventos regionais ranqueados para se classificar para o Major de CSGO. E no final das contas, não houve nenhum durante 2020. E por isso, é importante que os fãs tenham a oportunidade e consigam celebrar e reconhecer o trabalho pesado dos melhores times de 2020. Então, estamos felizes em anunciar as novas cápsulas com as melhores equipes do RMR, Regional Major Ranking. A gente tem tudo isso aqui, pessoal. Esses adesivos aqui são adesivos que estão separados em Legends, Challengers e Contenders. O que é isso, mano? Essas são as classificações que eles iriam para os Majors. Respectivamente, os times que estão aqui com os stickers seriam os times que teriam ido para o Major caso ele tivesse ocorrido em 2020 ou até mesmo no início desse ano. Ok? Então, respectivamente, como o Legend iria ter a FURIA, a Evil Genesis, a Vitality, a Heroic, Nip, Na'Vi, 100 Thieves, que nem está mais no CSGO, no cenário, vazaram, meteram o pé na bunda dos rapazes australianos lá. E essa logo aqui, cara, eu não tenho certeza de que time é. Eu acho, e tenho quase certeza disso, que é o time da Fan Plus Phoenix. Eu posso estar muito errado no que eu estou falando, tá, pessoal? Posso estar erradaço, mas eu acho que é, ok? A gente também tem aqui como Contender, que é aquele nível mais baixo possível. A Virtus.pro, a Espada, a FaZe, Tyloo, Gen.G, Boom. Esses dois aqui, Gen.G e Boom, não estão mais também no cenário de CSGO, né? A Boom virou a MIBR e a Gen.G acabou virando nada. Mandaram todo mundo embora também. Temos a Renegades e a North, cara. A North, que inclusive ganhou um sticker aí de graça, porque o time deles é muito ruim, cara. Que isso, gente? Que isso? E como Challengers, a gente tem Astralis, Fnatic, Memiga, que é um time muito bom. Godsent. Agora sim, eu fico na dúvida até se... Né? Godsent é o time do novo do taco, cara. Mas não, esse aqui é o antigo, ok? Liquid, Big, OG e G2. Só que tipo assim, galera, se esse aqui é o time antigo, não seria fã plus Phoenix aqui. Eu tô bem curioso pra saber que logo é essa aqui do Dragãozinho. Se alguém puder deixar nos comentários aí, ajuda pra caramba. Até pra quem quiser saber aí que tá no chat e tudo mais. No chat, olha, tô achando que tô na live. No vídeo. Enfim. Galera, basicamente, esses aqui são os stickers, mostrando pra vocês aqui agora. E a gente tem aí agora um papo pra bater sobre os eventos RMR que vão rolar aí em 2021. O que são os eventos RMR? Eu já fiz vídeos aqui no canal em 2020, explicando os eventos que rolariam em 2020, pro pessoal se classificar pro Major e blá blá blá. Mas agora eu tenho que explicar pra vocês sobre 2021. A gente tem algumas mudanças sobre aquele vídeo lá. Por quê? Os pontos de 2021 serão resetados, galera. O Regional Major Ranking vai começar do zero, a não ser pros times que estavam se classificando pro Major. Por exemplo, a gente tem aqui os times Legends, Contenders e Challengers. Os Legends vão começar com 600 pontos de início. Os Challengers aqui vão começar com 300 pontos e os Contenders com 100 pontinhos. Dá aquela ajuda básica, pros Contenders não vai mudar muita coisa. Agora, pros Legends, com certeza esses 600 pontos vão ajudar bastante. Por quê? Os 100 Ladrões aqui, eles viraram Extremum, né? Então, a gente tem um time que tá começando do zero, porque o JKS saiu, teve mudanças. Tá começando do zero, mas vai começar com 600 pontinhos. Esse time aqui, que eu não sei qual time é, vai começar com 600 pontinhos também. Então, a gente já tem aí times que... Ó, a própria FURIA, galera. A FURIA tava bem demais, porém, mudou de jogador. Tá com o Junior. Tá com o Junior e com o Honda. Não sabe-se nem quem vai jogar. É a princípio, é pro Junior jogar sempre. Então, a gente tem o time da FURIA começando com 600 pontos. Isso vai ajudar eles, ok? Então, primeira regra é essa. O pessoal já começa com pontos. Agora, também, segunda coisa. Os times podem ter um player reserva, que virou moda, né? Que não seja o próprio coach. Por exemplo, antes, caso o time quisesse trocar algum player, ele perderia 20% dos pontos totais que eles tinham, simplesmente por fazer essa troca. Agora, não perde mais. Se você já tem o sexto player lá, listado, como é o caso da Vitality, que tem o Niveira, que geralmente entra no lugar do Misuta em vários mapas, ou até mesmo do Shox no mapa da Inferno, a gente tem a nave com o Bit, que entra no lugar do Flame no mapa da Inferno. Temos o Bubis, que dá as tralhas, que tá entrando no lugar do Zipex, na Nucky. Então, a gente tem essas mudanças aí do pessoal que já tá jogando com os seis players. A própria FURIA, galera, quando listar o Honda, não vai perder ponto. Por exemplo, sei lá, vai que na Nucky o Junior não joga, joga o Honda. Até eu acho que vai ser algo sábio pra fazer, cara. Porque comunicação na Nucky é muito importante, mas isso aí é papo pra outra hora. E o Junior, né, eles vão ter que falar inglês por causa dele. Esse é o meu ponto. Enfim, vai favorecer a FURIA também, né? Aliás, favorecer não. Eles não vão se prejudicar. É isso que eu quero dizer. Enfim, terceira regra. Os times serão penalizados caso um jogador saia no meio de um evento, mas não terá um novo desconto caso ele volte para o próximo. A gente pode pegar o exemplo das tralhas do ano passado, galera. Não teve jogador saindo no meio do evento. Teve jogador que saiu no meio de um evento, eu não lembro de que time foi. O cara ficou doente e tal, não tinha mais como jogar. Porém, o que eu quero dizer é o seguinte, o que é algo muito importante também. Caso você mude pra outro evento, por exemplo, cara, o pessoal das tralhas do ano passado, eles tiveram um burnout ferrado. Então, o Zipex parou de jogar por licença médica, o Glaive também. Então, eles perderam dois jogadores. E nesse processo de perder esses dois jogadores, eles trouxeram o Yugi, o Snap, o Bubsk e o Easy Tag, que agora é da Cloud9. Então, a gente tem quatro jogadores que entraram e a Astralis teve que forfitar um dos campeonatos RMR, porque se eles participassem daquele campeonato, eles perderiam 40% dos pontos, simplesmente por participar. Ou seja, eles falaram, não, então nesse aqui eu não participo, eu participo do próximo. E nesse próximo campeonato, o Zipex ou o Glaive já tinha voltado, tá ligado? Então, eles perderam só 20% dos pontos. E, enfim, era melhor assim. Por quê? No primeiro, eles foram campeões. No segundo, eles forfitaram, porque se eles não forfitassem, eles perderiam 40% daqueles pontos que eles conseguiram no primeiro campeonato, o que teria que fazer eles terem um resultado muito positivo. Coisa de, se eu não me engano, quinto lugar pra cima, e o time tava numa má fase perrenha no ano passado, nessa época. Então, por isso que eles optaram. Não, então eu não vou jogar. E aqui agora a gente tem... Cara, essa regra é perfeita, mano, porque aí não tem problema, tá ligado? Não vai perder pontos simplesmente porque o cara vazou. Só se ele vazar no meio do campeonato. Então, isso é muito bom. Aí a gente tem mais a última regra aqui embaixo, que durante as partidas online, olha só, essa aqui é muito importante. Os players, só players, serão permitidos dentro da sala em que estarão jogando, galera. Coach não vai poder, equipe de fotografia não vai poder, equipe da staff não vai poder. Cara, o coach não pode nem falar mais um ai durante as partidas online. Não pode nem estar dentro do servidor. Então, isso aí, por que que tá acontecendo? Cara, é pra evitar toda a treta. Primeiro, teve bug do coach. Tivesse isso, não teria dado bug nenhum. Porque agora os campeonatos têm todas as câmeras nos lugares onde os players estão jogando, né? Então, tá resolvida a parada. Se tem alguém atrás, pá, a câmera vai olhar. Agora, se tem alguém na frente do PC também, daí eu já não sei como é que eles vão fazer, né, galera? Mas enfim, enfim. Fora o bug do coach, guys, na LAN, o CS não pode... O CS? O coach não pode, durante as partidas, se comunicar com o time durante rounds, apenas no freeze time e em pausas técnicas. No caso de online agora, eles removeram tudo. Pra acabar com qualquer confusão. E outra coisa, tinha coach que tava também dando ghost nas streams pra pegar a informação da economia do time adversário. Cara, isso era muito sujo. Inclusive, eu não quero dar flame em ninguém, mas o Dead foi pego muitas vezes em stream mesmo. Quando a MBR ainda tava lá na casa, lá na Califórnia, dava pra ver no PC do Dead que ele tava com a stream aberta. Galera, isso é uma informação que não se dá pra ter, velho. Se você entende o que eu tô falando, você sabe o porquê. Se você não entende, você pode comentar aí. E eu posso te responder numa boa, caso você queira ouvir. Porque realmente, tanto que proibiram, né, galera? Isso aí agora quem faz, toma multa e pode até ser banido. Então, o bagulho é hard, tá? Enfim. Agora, pessoal, temos aqui a tabela de pontos pro próximo Major, que será a seguinte. A gente vai trocar aqui. E a gente vai ter três campeonatos RMR até o Major, que é no dia 23 de outubro. Se você queria saber a data, tá falado agora. Então, é o seguinte. Stands de 2020. O pessoal lá que ficou já com os pontos de bônus. Oito times com 600. Mais oito times com 300. E do 17 ao 24, mais oito times com 100 pontinhos, tá? Agora é o seguinte. RMR1, galera. Começa aqui. Primeiro lugar ganha 1.600. Segundo 1.500. Vai de 100, reduzindo até lá embaixo, ok? Então, é aí que eu comentei com vocês. Os 600 pontos ajudam muito. Porque se um time que saiu com zero pontos, que tem o caso, por exemplo, do time da... Algum time novo aí que vai rolar. Cara, saiu do zero pontos, pô, beleza. O cara pode ganhar, ficar com 1.600. E o cara que tem esses 600 pontos pode ficar até em sexto, que mesmo assim ele vai ficar com a mesma quantidade de pontos. Então, essa é a vantagem dos 600 pontinhos que eu tava comentando. O RMR2, galera, vai ser opcional. Por que opcional? Por exemplo, ano passado, durante a CS Summit da América e também da Europa, não houve campeonatos regionais da Ásia. A Ásia, CIS, se não me engano, teve, mas Ásia não teve, Oceânia não teve e também a América do Sul não teve. Então, é isso. América do Sul, Ásia, Oceânia, pode fazer, pode. Mas pode ser que acabe faltando algum campeonato regional pra essas regiões. E tem apenas o RMR1 e o RMR3. E vai ser daí mais ou menos a mesma coisa que aconteceu no ano passado, ok? Galera, RMR2 vale mais pontos e RMR3 mais pontos ainda. Por que, guys? Porque vai ser uma data mais próxima do Major. Ou seja, vai pegar os times que estão no melhor momento naquela data. Então, faz sentido. Os times têm que ir principalmente bem no RMR2 e no RMR3 pra se classificar pra esse próximo Major, que vai ser em outubro em Stockholm, na Suécia. Galera, o segundo campeonato opcional, já comentei sobre isso. A gente tem as tabelinhas aqui. Vocês podem olhar bem direitinho. E aqui a gente tem a tabela dos times que podem se classificar. Por exemplo, como Legend, pode se classificar 3 da Europa, 2 do CIS e 3 da América do Norte. Como Challengers, 6 da Europa, 1 do CIS e 1 do América do Norte. E como Contender desafiantes, a gente pode ter classificado 2 da Europa, 2 CIS, 1 NA, 1 SA, 1 AS, que é asiático, e 1 oceânico. Ou seja, as regiões menores vão ter a oportunidade de ir como desafiantes. Galera, é basicamente isso aqui, a tabelinha, bem tranquila. Aqui tem um factzinho, caso você queira ler. Eu tô trazendo tudo em inglês no vídeo porque a Valve não traduziu ainda, tá? Então eu tô traduzindo aqui em tempo real pra vocês saberem tudinho. Agora, pra finalizar essas notícias aqui, galera. Sobre o bug dos coaches e a penalização que a Valve vai aplicar pra eles, quem foram banidos, tá? A gente tem aqui essa tabelinha que é Exic Demérito, pontos de demérito da Exic, que é o órgão aí que fez toda a análise, que é, enfim, a empresa de integridade, né? A comissão de integridade dos eSports, tá? A gente tem aqui, galera, esses pontos de demérito. Já vou explicar pra vocês o que é eles. E aqui o número de Majors que o coach vai perder caso ele tenha esses pontos de demérito. Por exemplo, um ponto de demérito não vai perder Major nenhum, ok? Dois pontos de demérito vai perder um Major. Três, dois, quatro, três, cinco, cinco. E seis ou mais pontos de demérito vai perder todos os Majors até o fim dos tempos. O cara é banido pra sempre. E agora, pessoal, a gente vai ir lá na tabela do eSports Integrity Commission Findings, ok? A gente tem aqui, galera, essa matéria que saiu. Eu vou deixar todos os links na descrição aí do vídeo, caso você queira ler. Isso aqui saiu faz bastante tempo. Trouxe vídeo aqui no canal também comentando sobre isso. E nessa notícia aqui, a gente tem esse anexo A e também um anexo B, que também vou deixar na descrição, no quais tem as seguintes informações. No anexo B, galera, a gente tem as informações dos pontos de demérito e como eles funcionam. O período de meses que os coaches foram banidos de acordo com os pontos de demérito que eles receberam. Por exemplo, pontos de demérito aqui mais pra cima tem como funcionou a aplicação desses pontos de demérito. E, no final das contas, os coaches vão ter lá dois pontos de demérito, quatro pontos de demérito. E vão ter as sanções aí agravadas ou não, ok? Então, o entire 3, que é menos de três pontos de demérito, tomaram cinco meses de ban. Claro, ainda tem essas reduções aqui. Mas, enfim, pra vocês terem noção de como funcionam os pontos de demérito, eu vou deixar aí na descrição, caso você queira saber um pouquinho mais sobre você mesmo ler. Aí, no anexo A, a gente tem a lista dos coaches banidos. E a gente pode reparar aqui, eu separei os principais, que importam pra gente, que é brasileiro, que é o Apoca, que ganhou seis pontos de demérito. Ou seja, o Apoca, literalmente, pelo menos no momento, está fora de todos os majors da história. Não vai mais poder ser coach durante major. Isso é uma notícia triste, né? Principalmente pro time da MIBR, que tem ele como coach, era o time da Boom. E a gente pode seguir aqui mais pra baixo, a gente vai achar que o Handen, que também é um cara aí bem conhecido no cenário, era o coach da Eurói, que tem dois pontos de demérito. Ou seja, galera, dois pontos de demérito, ele vai perder só o próximo major. O Dead, galera, agora aqui é coach do time do Taco, tem cinco pontos de demérito. Não sei se... Aliás, desculpa, ele não é coach do time do Taco, ele só é o manager, tá? Mas, enfim, caso ele queira ser coach e participar do major, ele tem cinco pontos de demérito, ele não vai poder participar dos cinco próximos majors. A gente também tem aqui embaixo o Guerri, galera, da Fúria. Dois pontos de demérito. Ou seja, não vai poder participar desse próximo major, apenas do outro em diante. Então, cara, se você quiser ver essa tabela, eu também vou deixar aqui na descrição pra vocês verem tranquilo. Tá tudo aqui, os coaches que foram banidos. Tem algumas sanções, galera, alguns coaches. Por exemplo, o Pita, ele foi liberado de algumas coisas. O LMBT também, que era da Hellraiser, agora eu até nem sei que time que ele tá... Da Forze. Ele também teve a sanção reduzida. Então, cara, tem bastante coisa aqui pra vocês olharem, caso vocês queiram ver os coaches. Aquele regime que era da Mousesports com o 7, nunca mais vai poder participar de majors. Enfim, galera, é basicamente isso. E agora, finalmente, vamos para a última notícia, que é o update que rolou no CS. Galera, no competitivo e no wingman, caso um player esteja com menos players que o time inimigo, por três ou mais rounds consecutivos, por exemplo, o cara quitou no segundo round. Tava 2x0 pro inimigo. A partir do quinto round, seis no sexto round, obviamente, a gente vai ganhar, cada um dos membros dessa equipe que tem um a menos, vai receber mil dólares a mais em rounds perdidos, galera. Então, a gente tem uma economia um pouquinho mais forte caso algum cara quite, tá ligado? Caso o player seja quicado, esse bônus não se aplica. Então, não adianta quicar os caras pra ter mais grana. Não adianta, ok? No competitivo e no wingman, cada time tem agora dois minutos de pausa técnica. Fiquei pensando aqui, traduzindo na minha cabeça, de pausa técnicas. E elas vão ser aplicadas automaticamente quando um player quitar. Por exemplo, eu caí, fui desconectado, minha internet caiu, caiu a luz aqui da minha casa. Mano, a pausa entra automaticamente dois minutinhos. Caso eu volte, ela encerra antes. Por exemplo, voltei faltando 45 segundos, já começa a partida. Não voltei, fica sem mim, né? Porque eu vou tomar ban e a partida vai ter esses dois minutos e vai continuar. Enfim, isso aí é pra ajudar um pouquinho aí o pessoal que acaba caindo muito, né, cara? E às vezes não consegue voltar a tempo de voltar pro próximo round, acaba voltando só em dois rounds depois. Essa pausa de dois minutos, você tem mais a pausa de 30 segundos pra aplicar também. Eu acho que é o suficiente, dois minutos e meio, pra alguém voltar caso ele caia, mano. Eu acho que é o suficiente. E a gente também tem aqui agora que o pinging, que é a marcação dentro do jogo, vai aparecer o nome do lugar que a gente pingar. Por exemplo, pinguei na varanda, aparece varanda. Pinguei no escuro alto, aparece escuro alto. Pinguei na B, bomb site B, aparece bomb site B. Enfim, é basicamente isso. Então, pessoal, a atualização foi essa. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, guys, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like maroto e um comentário. E nos vemos na próxima aí, guys, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho